Era um jogo perigoso, depois de dois jogos que nós tivermos no Bessa, em quarta-feira contra o Leipzig, eu penso que este jogo, eu e o Tias fazemos três jogos e da forma como nós o abordamos, sempre com uma grande intensidade, um ritmo altíssimo no jogo, eu sabia que poderia ser perigoso este jogo, preparámos o jogo também nesse sentido, passámos essa mensagem aos jogadores de que era uma verdadeira final, por tudo aquilo que vocês sabem, depois de um jogo europeu, um grande jogo que nós fizemos na quarta-feira, defrontar o Bolognese, poderia ser, ou podíamos estar em dificuldade por tudo aquilo que seria também a vescura e a motivação do adversário. Eu penso que interpretámos o jogo da mesma forma, não foi um jogo fácil, não foi, mas isso as equipas também têm qualidade, de qualquer maneira, a nossa vitória é a justiça, penso que ninguém mete em dúvida aquilo que foi o jogo, as oportunidades que tivemos e tudo aquilo que nós fizemos para perseguir este jogo. Obrigado. 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 Obrigado.